Olá! A Escola SESI de Matão doou ao Canil Municipal casinhas e caminhas feitas com materiais reutilizados e recicláveis. Os objetos foram feitos pelos alunos dos oitavos anos como ação do projeto SESI Aterro Zero Casinhas do Bem, desenvolvido na disciplina Eixo Integrador de Matemática, ministrada pela professora Eliane Maria Miola. O diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, Carlos Eduardo Alves, o diretor do Departamento de Saneamento e Recursos Hídricos, Marcelo Favar Orvieti e a auxiliar administrativa Josiane Apolinário Pereira foram à escola receber as 17 casinhas e caminhas para serem usadas pelos animais do canil. Antes, eles assistiram à apresentação do projeto no Laboratório de Informática II, onde também estavam familiares de alunos. A escola também doou casinhas e caminhas para a ONG Amor Sem Raça. Em seguida, os estudantes apresentaram outros projetos de outras disciplinas. Até logo!